Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal, já fortalece no like para nos ajudar na divulgação E se inscrevam no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo Amigos vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre Léo Stronda É rapaziada, o Léo se pronunciou mais uma vez falando sobre a sua expulsão do Mr. Olimpia 2022 Desta vez reagindo aí a algumas declarações do Tamer e respondendo ele né O Léo no vídeo também revelou que o próprio cara que falou a frase do Pro Card não valer nada Estava dentro do Mr. Olimpia e também comentou que Phil Heath também estava presente na feira BTFF Onde o promotor da BTFF tinha dito isso aí né, do Pro Card não valer nada E que não aconteceu nada com o Phil Heath O Léo também comentou sobre o porquê a Growth não patrocina os eventos da NPC e Muscle Contest E o vídeo completo tem 28 minutos de duração Então amigos, se você pintou o interesse de assistir Depois dê uma conferida por lá para ver tudo o que ele falou Inclusive nós temos uma indicação para vocês Nos sigam no Instagram, arroba Brasil Bodybuild News Por lá nós trazemos essas informações de uma forma mais rápida E já tínhamos postado hoje mais cedo sobre isso por lá Mudando de assunto agora nós vamos falar sobre o bíceps do Renato Cariani e do Sebum Hoje os dois pronunciaram sobre lesões no bíceps Renato Cariani em um vídeo novo no seu canal no YouTube Revelou que sofreu um rompimento na cabeça longa do bíceps Lá ele, durante um treino de pernas E vai ter que passar por uma cirurgia E vai ficar alguns meses sem poder treinar Já o Sebum se pronunciou em suas redes sociais Em um vídeo de 9 minutos falando sobre o seu bíceps Como vocês acompanharam, rolaram muitas polêmicas envolvendo o bíceps do Sebum Antes e depois do Olimpia Alguns dizendo que o Sebum tem óleo Outros dizendo que estava lesionado Outros dizendo que era aplicação local de alguma paradinha E coisas do tipo Neste vídeo nós vamos deixar um resumo bem legal do Gorgonoid Falando sobre o assunto Resumindo tudo que o Sebum falou E logo na sequência deixaremos um trecho do Renato Cariani Falando sobre seu rompimento no bíceps Durante um treino de perna Confiram só os trechos E não deixem de comentar as suas opiniões sobre ambos os assuntos Eu sinceramente já vi o vídeo todo aqui E vou dar um resumo para vocês Porque senão, cara, ele ficou basicamente Vou deixar ele tocando bem de fundinho aqui Mesmo só para não atrapalhar Enfim, ele ficou basicamente o vídeo todo Explicando que... Como que foi essa sensação dele estar competindo Sabendo que o bíceps dele estava fodido Então, mano, ele teve uma inflamação no bíceps Não se sabe por que ele teve essa inflamação Não acredito que seja local no sentido de sintol O Jason, se estiver assistindo esse vídeo Por favor, Jason, dê sua opinião Eu não acredito que seja, né, sintol Eu vou dar um pause aqui Vou abrir um navegador aqui É... Vou procurar aqui É... Sebum... É... Aqui, ó Olimpia 2022 É... A gente... Todo mundo já sabe, né, cara Qual cena que a gente está falando É... Aqui provavelmente não dá para anotar Esquece o Ramon nesse daqui, tá? Porque essa pose de frente, né Semi-relaxada Não dá para ver muita coisa Mas aqui, ó É disso aqui que o pessoal está falando Vou colocar na câmera sem distorção Para vocês verem Está vendo aqui, ó Bíceps aqui, ó Divisão completa Pico de bíceps, tudo normal Olha aqui essa parte aqui, ó Está vendo? Essa parte aqui, ó Bem dividida Normal Bíceps e tal Braquial e tudo mais Agora aqui, ó Tem um... Um embolo aqui, está vendo? Que não dá para entender O que aconteceu, está vendo? Então, essa... Essa é a inflamação Que todo mundo está comentando E isso, obviamente, né, cara Vai incomodar, né? Lembra quando aconteceu o caso do... Do Lucas Coelho? O Lucas Coelho lá Também teve um problema no bíceps, mano É... É chato a gente ficar... Imagino, né No lugar da pessoa A gente ficar ouvindo essas coisas Tipo assim, a pessoa dando a entender Que, pô Está aplicando sintol Não sei e tal Então, tipo Óbvio que se incomodou ele Porque todas as páginas Não só do Brasil Mas do mundo Estavam falando, né Do... Do bíceps do Sebum Né, do Sibam Então, basicamente Esse vídeo aqui todo É... Ele não está Falando do... Do... Da inflamação Do processo que foi De tal O que que é Eu, particularmente, acredito Só que Ele pode aplicar, sim No bíceps, tá Tem protocolo... Mano, o bíceps é um local Que você pode aplicar tranquilamente No ombro Glúteo Posterior É... Dorsal Você pode aplicar, mano Em qualquer lugar Isso é mais Antigo que andar pra frente Tá ligado? Então, se você tem um ponto fraco No bíceps Você aplicar no bíceps É... A... A escola underground Digamos assim Bro science, né Ou seja Ciência de boteco Digamos assim Mas que todo mundo usa, mano Então, se você tem um ponto fraco É... No bíceps Então, você... É... Você... Aplica algumas vezes, né Na semana A sua dose diária Que seja Do que que você está usando Seja se é trembo Se é masteron Se é propionagem Testosterona Não importa E você aplica nos locais Que são seu ponto fraco Só que... Pfff... Eu acho que ele não deveria fazer isso Na semana final Em pontos tão sensíveis, né Devia, sei lá Trocar isso aí Mas, enfim Inflamou E ele aqui, cara Nesse vídeo Só pra resumir pra vocês Mano, o vídeo tem 10 minutos Praticamente 9 minutos e 49 Ele ficou 9 minutos Desses 9 minutos e 49 Explicando o drama dele Né É... No palco Ele falando Que estava preocupado Que viu E... E segundo ele Essa merda aconteceu No dia da competição Não teve nada Tipo assim Até quinta-feira Não tinha nada Mas no dia da competição Deu ruim E eu não duvido Que isso seja verdade Por quê? A gente sabe que Essa... Essa... Essa inflamação Esses problemas, né Costumam acontecer sim, cara Nos últimos segundos Por quê? Vou explicar pra vocês aqui Porque a nossa imunidade Tá baixa Entendeu? Então quando o cara Tá nesse nível De condição O cara tá ali Com 4% de gordura Comendo muito pouco Tentando treinar pesado Desidratado A imunidade do cara Despinca Igual o problema Que eu tive também, mano Com certeza tem a ver Com a imunidade Na vez lá Que eu tive problema Lá com o famoso Pringles e mel Né Que meu intestino E o estômago Simplesmente parou De funcionar, mano Então Ele ficou contando O drama dele Nesses 9 minutos Basicamente De como foi difícil Pra ele Tipo O treinador dele Falando, mano Calma, relaxa, cara Você Aproveita Tipo Ele vai falar Que na parte da manhã Na parte da manhã Não, né No pré-judging No pré-julgamento Ele tava às vezes Com a cara mal-humorada E tal Porque ele tava Tipo Chateado com aquilo E Mas que o treinador Falando Tipo assim Aproveita, velho Sorri Você tá no palco Do Mr. Olimpio Você tá defendendo o título Tipo assim Aproveita o momento aí Curte a parada Tá ligado? E ele Eu Fazendo força Sentir Um tranco Mas Eu senti um tranco Ao ponto de Quando eu olhei Eu vi A movimentação do meu ombro Falei Nossa Continuei Fiz as 20 repetições Soltei Uma dor aguda Nossa O que aconteceu? Essa dor Era uma dor estranha Que eu nunca tinha sentido Na minha vida Eu achei que eu tinha Deslocado o ombro Continuei Fazendo os outros Meus Outros treinos Continuei treinando Fui nos outros equipamentos Fui Fazendo outros E eu falava pro Pacho Pacho Tá estranho Tô com uma sensação estranha Aí o Pacho falou assim Renato Quando o ombro Sai do lugar E volta pro lugar Você fica alguns Dias até Com uma sensação estranha É tudo normal Legal Ali no adutor Eu Segurei aqui Olhei pro meu bíceps Falei Pacho Eu rompi o bíceps A anatomia Do meu bíceps Mudou Na hora Ele falou Será Tirei a camisa Fomos Pra sala de pose Rompi E é muito interessante Porque eu tenho certeza Ou pelo menos quase certeza De que esse rompimento Foi totalmente ligado A questões tendíneas Não musculares Por quê? Porque não tá preto Não ficou roxo Não ficou roxo Nada roxo Mas olha como O meu bíceps Despencou Tá caído Tá caído Olha a diferença Ó Aqui Consegue ver? Os dois sem fazer força Igual Esse Tá levantado E esse Despencou Esse aqui dá pra ver aqui Caiu Eu consigo contrair ele Quando eu contrair ele Quando eu contraio ele Fica ainda mais visível A tendência É muito difícil contrair Esse é o máximo que eu consigo Tá? Dá pra ver que você consegue Contrair de baixo pra cima Mas de cima pra baixo É E ele levanta pro lado Provavelmente foi uma lesão Uma ruptura Total Ou parcial Da cabeça longa do bíceps Olha aqui o buraco que tá Você olhando de cima Deixa eu ver Deixa eu pegar a menor Aqui ó Vai Ó O que que isso Na hora eu fiz um vídeo Mandei Pro doutor José Carlos Que é O mesmo médico que fez O PRP no meu joelho Que é a maior autoridade no Brasil Professor Mestre Palestrante Na ortopedia Um grande especialista De ombro Aqui essa articulação Ombro e o braço Ele tá nos Estados Unidos Tá viajando Olhou e falou assim Renato Provavelmente É a cabeça longa do bíceps Coloca pra mim por favor A imagem Maurício Aonde provavelmente É a minha lesão Pois é pessoal Agora eu vou ter que operar Isso é inevitável Principalmente pela estética E pra que eu mantenha A força no braço Que eu preciso Tô aborrecido Porque serão algumas semanas De recuperação Entre seis a oito semanas De imobilização Pra depois começar a movimentação Num trabalho meio de fisioterapia Só lá pra março Cara, você vai pra Ohio Vou pra Ohio Quando eu estiver em Ohio Estarei liberado Pra começar algum tipo de movimento É... Tem que operar rápido Só que o doutor Zé Carlos Não tá aqui E eu não abro mão De operar com ele Provavelmente o Muse Vai querer participar também Da cirurgia Porque o Muse Sempre opera ali Com o doutor Zé Carlos Acompanhando Então eu acredito que Que vai dar tudo certo O doutor Zé Carlos Retorna na terça Provavelmente eu vou operar na quarta Já conversei com o doutor Zé Carlos Ele vai permitir que o Maurício entre Pra nós entendermos um pouco De como é que vai ser a cirurgia Acompanhar dentro daquilo Que o YouTube permite Porque se você coloca cenas Muito fortes no YouTube Ele bloqueia Ele restringe Então a gente vai colocar Algumas coisas ali Dentro do que a gente pode E o que eu posso fazer agora? Esperar Acima de tudo Até quarta-feira É... Fazer Exercícios unilaterais Com extrema consciência corporal Pra que eu não ative Essa área lesionada